O que você está fazendo, Sol? Por que você está agindo assim? Me deixa, Ed. Me deixa, não é o exame que você quer? Antes de ir para o seu hotel, eu passei no laboratório que o seu advogado mandou. Eu já fiz o exame. Pronto, me deixa. O que está acontecendo com você, Sol? Não é a Sol que eu conheço. Se ele ficar com muita raiva de mim, se ele desistir de mim, ele vai desistir do nosso filho também. Me diz o que está acontecendo. O que foi que mudou? Mudou, Ed. Eu encontrei o Tião. Quando eu estava em Miami ainda. Por isso que eu acho que o filho pode ser dele. Eu acabei de voltar de boiadeiras. A gente está junto de novo. Sol, você acabou de sair do meu hotel. A gente se beijou lá. Isso não é verdade. Quando eu ouvi você, Ed, eu senti saudade. Foi isso. Foi uma época bacana. A época que a gente ficou junto. Mas acabou. Eu quero ficar com o Tião. Eu sou assim. Então foi tudo um engano. Não, não foi um engano. O que foi verdade só enquanto durou. Eu respeito a tua escolha. Eu sou assim. Eu sou assim. E já foi. E já foi. Amém. 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 Eu disse que ele ia ficar com raiva de mim. Ele nunca mais queria olhar pra mim. Porque aí eu sei também que ele vai desistir dessa história de querer criar o nosso filho. Ele falou criar? Assim com todas as letras? Não falar não falou, mas a May falou. E eu sinto que a May não tá mentindo, sabe? Que ela falou com o Billy exatamente com o medo que eu sentia, com o pressentimento que eu tinha quando eu tava lá. E um jeito do Ed agir também. Como assim, pessoal? Antes de vir pra cá eu passei no hotel dele. E eu pedi pra ele me dar uma garantia. Ele dizia pra mim que não ia disputar essa criança comigo. Mas ele não conseguiu falar, ele não conseguiu me dar essa garantia. Só... Será que esse rapaz não gosta mesmo de você? É... 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 Acabou, May. Acabou. Você conseguiu falar com ela? Você tinha toda a razão, May. A gente não pode dizer que conhece uma pessoa que chegou na sua casa dentro de uma caixa de televisão. É isso mesmo, honey. A nossa história foi muito intensa. Intensa demais para ter acabado como acabou. Para você foi de uma hora para outra. Mas talvez para ela nem tenha começado. Nem sei se você pode culpar a Sol. Você sabia que ela gostava de outro cara. Que ela estava carente. Que ela estava sem família, sem casa. Numa situação dessa, não tem coisa mais fácil do que se apaixonar por quem lhe dá a colhida, não é? Eu quero ir embora, May. Por favor, eu quero voltar para minha casa. Eu quero voltar para minha vida. Oh, Ed. Oh, Ed. Oh, Ed. É o melhor que você faz. Eu só quero ligar para minha advogada, dizer que eu estou indo e... pedir que ele me mande o resultado do exame quando ficar pronto. Ok? Pedir de mim... Prima! Prima! Legenda Adriana Zanotto